Nossa, isso acaba comigo, mas é só que a gente sente, mas é vítima. Mais ouvidas, que toca sucesso, toca sucesso, 10 e 11, expressão FM, informa a hora certa, 10 e 11. Expressão FM, 10 horas e 11 minutos, hoje, sábado, dia 16 de julho de 2016, um bom dia, bom dia a você, ouvinte da Rádio Expressão FM, curtindo o programa Experiência de Deus, compadre Reginaldo Manzotti. E a gente fica muito feliz de você estar aí sintonizado, curtindo a Rádio Expressão FM. E lembrando que hoje ainda é incerto se a gente vai ter aqui o programa A Voz do Povo, a partir das 11 horas, mas, se não tiver, a gente segue aí com a nossa programação normal. Tá aí, gente? Um grande abraço para você, sintonizado na Rádio Expressão FM. E aquele forte abraço para você, sintonizado aí em casa, no carro, no trabalho, curtindo a Rádio Expressão FM. Você que está aí no centro de Pingo d'Água, nos bairros, nas regiões de Pingo d'Água, na zona rural, aquele forte abraço para você.